Eu sou a professora Lorraine Bonadio, sou advogada empresária e estou aqui para trazer uma grande dica para você de direito empresarial. Fica ligado nesse artigo porque ele sempre aparece na sua prova. 966 do Código Civil. Ele vai trazer para a gente o conceito de empresário. Quem é o empresário? Gente, o empresário é aquele que exerce, que pratica, é o titular, ou seja, quem exerce profissionalmente. Profissionalmente nada mais é do que com habitualidade. Por exemplo, compra e venda, compra e venda, compra e venda de um celular, de um eletrônico, aquele que tem habitualidade no que faz. Pois é, então quem exerce profissionalmente com habitualidade uma atividade econômica. O que é uma atividade econômica? Todas as vezes que aparecer essa palavra, atividade, você vai puxar uma setinha e vai colocar empresa, porque atividade nada mais é do que a própria empresa exercida pelo empresário. Então, vamos lá, mais uma vez, coloca nas mãos aí que você vai lembrar, nos dedinhos da sua mão. Quem exerce profissionalmente uma atividade, atividade igual a empresa, uma atividade econômica. Por que econômica? Gente, é o empresário. O empresário ele busca o que? Lucro, lucro, atividade econômica. Ela tem que ser essa atividade econômica, presta muita atenção nisso, organizada. Essa ideia de organização, ela vai trazer os fatores de organização, que é o que, gente? Mão de obra, trabalho, insumo, capital. Tudo isso quer dizer que nós estamos diante de uma atividade econômica organizada. Tá, organizada pode ser tanto para a produção, produzir mesmo, pegar a matéria-prima, pega a madeira, faz a cadeira, pega a madeira, faz a mesa, a produção mesmo em si. Como também pode ser para a própria circulação de mercadorias, bens ou serviços, né? Então, pode ser de bens ou de serviços. Então, o artigo 966, ele pode cair de diversas formas na sua prova. Mas você precisa lembrar que o conceito, ele cai exatamente como está no VAD. Então, no próprio artigo 966 do Código Civil. Então, quem é o empresário, quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção ou circulação, tanto de bens como de serviços. Lembra disso que na hora da prova você vai conseguir responder várias questões. Não se esqueça, atividade é igual à empresa. Mas como assim atividade é igual à empresa? Aquilo que eu estou exercendo, de fato, a atividade que eu estou praticando é a minha empresa. Exemplo, o próprio GRAM Cursos. Essa aula gravada, toda aula, todo o trabalho que o GRAM faz. Pois é, essas aulas gravadas, elas são o quê? A empresa. Ela é a atividade que o GRAM está exercendo. Muitas vezes os alunos acham que a empresa é o local, que a empresa é o estabelecimento. Cuidado com isso. Não, não. A empresa é a atividade. Apareceu essa palavra, procure nas alternativas a palavra atividade. Apareceu o empresário, procure nas alternativas. Exerce, exerce com habitualidade, profissionalmente. Uma atividade econômica organizada. Organização, nós temos os fatores ali do tique, tique, nervoso, tique, tique, nervoso. O que é isso, professora? Pois é, quem meu aluno sabe. Tique, tique, nervoso. A pessoa, quando ela é muito organizada, ela é cheia de tique. Você já reparou? Tique para cá, tique para lá. Pois é, uma atividade econômica organizada. Gente, é só para você lembrar, tá? Para facilitar a sua vida, já que a gente está aqui em um momento de dicas. Então, tique, tique, nervoso. Por quê, professora? A organização, os fatores de organização, eu tenho T, T e C. Tique, trabalho, tecnologia, insumo e capital. Então, se eu tenho esses fatores de organização, eu estou diante de uma atividade econômica organizada. Ok? Fica com essa dica, você vai responder tranquilamente o conceito de empresário e de empresa também. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.